Oi, todo mundo! A professora Lucas aqui. Bem-vindo ao LP Idiomas. Hoje, mais um vídeo da nossa série de gramática, nós vamos ver sobre o verbo to be no presente simples. Vem comigo! Quer ficar por dentro das novidades e acompanhar melhor as aulas? Entra para o meu canal no Telegram. O link está na descrição. Definição. No verbo to be, é o equivalente aos verbos ser e estar do português. No presente simples, ele é conjugado em apenas três formas, sendo elas am, is e are. Vamos ver a conjugação. I am, que significa eu sou ou estou. You are. Tu és ou estás. He is. Ele é ou está. She is. Ela é ou está. It is. O it é usado para qualquer coisa que não seja uma pessoa. Então, poderia ser o gato é ou está, o prédio é ou está e assim por diante. We are. Significa nós somos ou estamos. E they are. Eles ou elas são ou estão. Vamos ver aqui a contração do sujeito com o verbo to be. Então, nós temos para I am, I am. You are. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. It is. We are. Were. They are. There. A negativa é o be mais o not. Então, nós temos aqui I am e fica I am not. You are. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. E they are not. Então, como vocês viram, basta acrescentar o not após o verbo be. Agora, vejamos as contrações na negativa. É possível continuar fazendo a contração do sujeito com o be ou então também o be com o not. O primeiro sujeito aqui, o I, ele vai ter apenas a possibilidade do sujeito mais o be, ficando assim, I am not. Mas a partir do you, todos eles têm duas possibilidades, sendo elas, you are not ou you aren't. He is not ou he isn't. She is not ou she isn't. It is not ou it isn't. We are not ou we aren't. They're not ou they aren't. Perguntas com o be. Para fazer perguntas com o verbo to be, nós trocamos o sujeito de lugar com o be. Vejamos. I am fica am I. You are, are you. He is, is he. She is, is she. Is it? Are we, are they. Então, bastou inverter o be de lugar com o sujeito e dar uma entonação de pergunta. Exemplo, então. A frase afirmativa, you are a student. Na pergunta, invertendo aqui, vai ficar, are you a student? Vamos ver agora a estrutura de perguntas de sim ou não. Perguntas de sim ou não, como o nome sugere, são aquelas que só admitem como resposta as palavras sim ou não. A estrutura dessas perguntas, ela consiste de be, seguido do sujeito, seguido do complemento e, claro, o ponto de interrogação. Exemplo, o be aqui, are, o sujeito aqui, you, e o complemento married. Are you married? Você é casado? Para responder uma yes, no question, com o verbo be, nós usamos as chamadas short answers. E eu vou mostrar para você como fazer as short answers. Então, nós temos aqui a possibilidade positiva, que é o yes, vírgula, sujeito, seguido de be. No caso da positiva, nós não vamos contrair. E temos também a negativa, que é o no, vírgula, sujeito, seguido de be, seguido de not. E, nesse caso, nós vamos contrair. Então, eu tenho um exemplo aqui, a pergunta are you married? Pode ser respondida como yes, I am. Ou no, I'm not. Vejam que a positiva não é contraída, e a negativa é contraída. Agora, as perguntas de informação. Para fazer perguntas que vão além do sim ou não, com o verbo to be, nós temos que conhecer os seguintes elementos. W8 words. São essas palavras que começam com o WH. What, where, when, who, which, why, e o how. O how também é considerado uma palavra de WH, apesar de que ele não começa com o WH. Depois, as W8 questions, que são formadas de uma W8 word, acompanhada de alguma outra coisa. Nós temos, então, what time, que vai junto no começo. Where from, onde o where vai no começo. E aqui eu botei três pontos para indicar que o from, ele vai no final, antes do ponto de interrogação. Então, o what time é para perguntar a hora, o where from é para perguntar de onde, a origem de uma pessoa, por exemplo. E o how often, que é para perguntar a frequência. E etc. Existem diversas outras. A estrutura das perguntas de informação, ela será, então, primeiro, a WH8 question, ou, então, uma WH8 word. Depois, nós temos o be, depois o sujeito, e depois o complemento. Exemplo. Where are you from? Veja que o where from foi a primeira coisa que eu me preocupei nessa frase aqui, eu sublinhei ele. Sendo que o where é a primeira palavra, e o from a última antes do ponto de interrogação. Depois, nós seguimos com a estrutura de be seguido de sujeito. Are, que é o be, e o you, o sujeito. Where are you from? De onde você é? What is your name? Essa pergunta aqui, mais clássica, onde nós temos um WH8, que é o what, depois o be, que é o is, e sendo your name aqui, o complemento do verbo be. Qual é o seu nome? A resposta para esse tipo de pergunta, a pergunta de informação, ela envolve informação. E a informação, ela varia de acordo com cada pergunta, por isso nós vamos olhar essas duas perguntas aqui. Where are you from? De onde você é? A resposta vai ser o sujeito, depois o be, depois o from, seguido do nome do lugar. Então, sujeito I, o be para I am, depois o from, com o nome do lugar Brasil. I am from Brazil. A outra pergunta, então, é what's your name? Qual o seu nome? E a resposta vai ser o sujeito, seguido de be, seguido do nome. O sujeito sou eu, então. Então, I am Lucas. Eu sou o Lucas. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela sua inscrição. E não deixe de interagir aí com o pessoal nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até logo! E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. E não deixe de interagir aí com o pessoal. Obrigado.